Ainda no Piauí, na cidade de Sebastião Barros, um candidato foi reeleito, mas morreu durante a apuração dos votos. Na cidade de Sebastião Barros, interior do Piauí, o vereador-geral do Corado, do BMDB, morreu durante a apuração dos votos. Candidato à reeleição, Corado sofreu um infarto e morreu antes de tomar conhecimento do resultado. Ele foi eleito com 289 votos, sendo o segundo mais votado da cidade. Segundo testemunhas, o candidato de 51 anos acompanhava a apuração dos votos quando passou mal. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. A morte do vereador foi anunciada pelo perfil do candidato numa rede social. Geraldo foi eleito pela primeira vez em 2020. Na ocasião, concorrendo pelo PP, recebeu 200 votos. Em 2024, foi escolhido por 289 eleitores e foi o segundo mais votado do município.